Mas Jesus falou, eu tenho que ir embora Mas ficar em Jerusalém Até aqui do alto, sejais revestido De poder Certo? Jesus, ele deu uma ordenança O homem caiu através De não obedecer a palavra de Deus E agora Deus deu outra Ordenança pra ele, vocês tem que obedecer Ficar em Jerusalém, até aqui do alto, sejais revestido De poder Jesus, na testão, os homens de Deus E em Jerusalém, naquela época Não é pra qualquer um não Jesus havia sido morto já Por causa de tudo aquilo que ele havia feito Já começaram a contar Pedro e ele disse, olha, não sou eu não Então agora eles estavam apontando Dizendo aqui, eles são aceitos no caminho Eles que professam Jesus aí Então estar em Jerusalém, naquela época não era fácil não Na verdade eles queriam ir embora correr Mas Jesus disse, olha Ficar em Jerusalém, até que do alto Sejais revestido De poder A promessa estava E havia sido feita Pelo profeta Joel Né? Aleluia, glória a Deus Eu enterramarei meu Espírito Senhor todo Glória a Deus Né? Glória a Deus Aí o que acontece? Estava lá O disse, se orando ao Senhor Dez dias Buscando a presença de Deus Por quê? Vamos fazer um Glória a Deus Quem gosta da glória a Deus, aleluia Glória a Deus Aleluia Agora você que gosta de dar glória a Deus, aleluia Enche bem o seu pulmão Enche bem o seu pulmão mesmo Enche ele agora Agora você vai dar glória a Deus, aleluia Mas bem forte Sem soltar o ar do pulmão Vamos? Vamos lá